Ficha técnica O projeto 15 Histórias para Incluir contou com a coordenação geral de Rita Cadima, Isabel Pereira, Manuela Francisco e Sónia Cunha, numa organização da Unidade de Ensino à Distância, com edição do Instituto Politécnico de Leiria. A versão audiolivro teve a coordenação de Catarina Menezes e Leonel Brites, com produção e edição de Marta Oliveira. Deram voz à nota introdutória Sónia Cunha, à secção Como está organizado Catarina Menezes, para começar e para reter foram lidos por Miguel Coelho e para debater por Inês Maia e Marta Oliveira. Narradores Caso 1 O véu que cobre uma história Um texto de Sónia Cunha, do Gabinete de Marting Internacional do Instituto Politécnico de Leiria, Lido por Sara Nunes Caso 2 O e-learning, os símbolos e outros desafios Uma história de Carina Rodrigues e Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Inês Conde Caso 3 Webdesign, criatividade ou acessibilidade? Uma história de Joana Mineiro e Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Inês Maia. Caso 4 A tecnologia será uma solução? Uma história de Célia Sousa, do Centro de Recursos para a Inclusão Digital, do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Lionel Brites. Caso 5 Comércio online é só um clique. Uma história de Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância do Instituto Politécnico de Leiria, e Norberto Sousa, do Projeto Com Acesso. Lida por Marco Gomes. Caso 6 Comunicar no silêncio. Uma história de Natália Tomás, dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria, e Renato Coelho, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Catarina Varanda. Caso 7 Urbanismo, Acessibilidade e Bom Senso. Uma história de Manuela Francisco, da Unidade de Ensino à Distância do Instituto Politécnico de Leiria, e Norberto Sousa, do Projeto Com Acesso. Lida por Tatiana Santa Rosa. Caso 8 Cores, Aromas e Outras Diferenças Culturais. Uma história de Sónia Cunha, do Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Humberto Aguiar. Caso 9 Conferência Inclusiva. Uma história de Catarina Mangas, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. e Joana Sousa, da Associação Nacional e Profissional de Interpretação de Língua Gestual. Lida por Mateus Dias. Caso 10 O Valor do Tempo, Paciência e Tolerância. Uma história de Olga Santos, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Maria José Gamboa. Caso 11 Organização do Espaço de Trabalho. Uma história de Luís Filipe, Patrícia Pereira, Sandra Alves e Graça Seco, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Sara Júnior. Caso 12 Acesso ao Ensino Superior. Uma miragem. Uma história de Celina Gaspar e Rosa Pedro, dos Serviços da Ação Social do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Léo Pereira. Caso 13 Prevenção ou preconceito? Uma história de Clara Leão, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Andréa Leandro. Caso 14 Fotografia para todos. Um mito, homem e realidade. Uma história de Andréa Grugel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E Carla Freire, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Lida por Catarina Santos. Caso 15 Let's Make a Movie. Uma história de Carla Freire e Carlos Silva, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Lida por Ana Santos. Este audiolivro foi gravado nos laboratórios de comunicação da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL